Nessa última semana, a Ubisoft compartilhou um novo artigo a respeito da situação dos cheaters, mostrando o que eles estão fazendo, número de banimentos e quais serão os próximos passos. E infelizmente, nesse vídeo a gente vai conversar sobre como esse post não faz sentido. Mas calma que a gente vai entender tudo isso tim-tim por tim-tim. Partiu! Antes de qualquer coisa, sim rapaziada, estamos a um dia da grande estreia do Major de Manchester, que vai acontecer lá no Reino Unido até o dia 26 desse mês. E pra motivar ainda mais os fanáticos do competitivo, a Ubisoft já liberou o sistema de apostas desse Major lá no site oficial deles. E o curioso é que dessa vez eles não vão dar apenas alfapacks raros e lendários, mas também irão liberar o passo de batalha da próxima temporada de graça pra você. Pra você conseguir isso, você precisa acertar 14 palpites de quem vence ou não. E os palpites da primeira fase já estão disponíveis lá no site. Depois entra em jogo os palpites da fase 2 e da fase 3 do Major. Muito simples, entrou no link, conectou com a sua conta Ubisoft, preencheu lá as lacunas de quem deve vencer ou não, e você torce pros seus palpites estarem corretos. Pois é rapaziada, agora falando da situação dos cheaters no Siege, semana passada a Ubisoft compartilhou o post que eles haviam prometido pra comentar a respeito da situação atual do jogo. Como sempre, eles comentaram que eles sabem que o jogo tá infestado de cheaters, que eles tão fazendo melhorias, que eles tão destruindo alguns tipos de cheaters e tudo mais, e aquele papo de sempre. Porém, tem sim algumas informações relevantes no meio disso tudo. A começar pelo gráfico que muita gente gosta de ver, em março desse ano, 11.500 contas foram banidas, e em abril o número caiu pra quase 8.500 contas nos dois métodos. Banimentos pelo Battle Eye, que é quando o anti-cheat detectou uma vulnerabilidade e baniu automaticamente aquele jogador, que geralmente são aqueles cheats mais vagabundinhos e tudo mais, e os bans por cheating, que é quando o banimento vem de uma análise da Ubisoft mesmo, e eles aplicam o ban no jogador. Esses banimentos, eles aconteceram bastante graças a mudança lá de Machine Learning, que eles fizeram no começo dessa temporada, que de acordo com a Ubisoft, reduziu o tempo de detecção pela metade. Junto a isso, eles comentaram que eles estão investigando uma forma de corrigir aquele cheat dos bots, que ficam quatro caras AFK no bomba, enquanto um cara tá cheatando e girando pelo mapa matando todo mundo. E olha isso, enquanto eles estão resolvendo o bug do jogo crachá ao encontrar uma partida, você pode quitar de partidas que você só vai tomar cinco minutinhos de banimento. E sinceramente, isso daqui seria perfeito pra gente conseguir cancelar partidas que a gente saiba que tenha cheatado no outro time, mas só de anunciar isso daqui já teve muita gente falando que agora vai ousar pra ficar trolando, mexicano e cancelando partida de propósito. Ou seja, da mesma forma que tem cara cheatando, tem gente que usa de todos os métodos possíveis pra conseguir subir de rank e ser desonesto da forma que for. Se você não é esse tipo de gente, já se inscreve aí no canal que esse ano a gente tá na meta dos 400 mil inscritos e o seu sub pode fazer total diferença. Tamo junto. Outra informação bem útil desse post é que eles comentaram que eles estão alocando mais recursos pra nova equipe de anti-cheat. Sim, a Ubisoft tá aumentando a equipe de anti-cheat e trazendo mais grana pra conseguirem organizar as e-bails e trazer novas soluções pro problema. O que meio que confirma aquele boato que eles poderiam tá reduzindo o budget da equipe de skins pra trazer aqui pro anti-cheat, o que explicaria a queda na qualidade das skins, né? Mas enfim. Eles comentaram também sobre o sistema QB atualizado, que é um sistema que basicamente fica gerando novas builds do game a todo momento, tornando assim a criação de cheats muito mais complicada, teoricamente. Eles comentaram que agora sempre que uma atualização de segurança acontecer vai aparecer uma mensagem pedindo pra você reiniciar o jogo, o que pode causar bastante problema de jogo crashando no futuro, mas enfim. E pra fechar, eles comentaram a respeito do mouse trap, que é basicamente o anti-cheat dos consoles. Eles comentaram sobre os casos de controle sendo penalizados pelo mouse trap no começo da temporada como se fosse um mouse e teclado. E comentaram que a última atualização 1.3, ela corrigiu esses problemas e agora mais adaptadores verdadeiros estão sendo detectados. E eles fecharam comentando de novo sobre uma novidade que tá chegando em dezembro, na quarta temporada. Em dezembro, quando for detectado que você tá usando adaptador de mouse e teclado, você vai ser jogado pro matchmaking do PC, e você vai ter que jogar com e contra verdadeiros jogadores de mouse e teclado. E nesse post, eles ainda deram um pouquinho mais de detalhe, dizendo que a partir do momento que você entrar na fila do PC, você vai ficar por lá durante 90 dias. Simplesmente 3 meses de punição jogando de adaptador contra jogadores do PC. E eles fecharam dizendo que eles estão investindo bastante na situação, que tudo isso aqui é uma prioridade, todo aquele papo de sempre. Tá, mas por que esse post aqui, ele não faz sentido? Basicamente porque você lê um post enorme desse prometendo mil e uma maravilhas e... Quando você abre o seu jogo, você não recebe um ponto digitado de volta, ou se você recebe, você vai receber tipo um terço do que você perdeu jogando contra eles. É complicado porque quando você pega o tab do cara cheatando no começo da temporada e você vai ver, o cara com KD de 3.8 jogou 107 partidas e ainda não foi banido. E olha que na sazão passada ele jogou quase 150 partidas e terminou com KD de 4.0, tá? Tipo assim, eu não duvido que a Ubisoft esteja investindo na situação, tanto que a gente participou de um evento em fevereiro com os devs e eles deixaram bem claro. Se vocês não gostam de cheater, a gente muito menos. Tanto que no painel do ano 9, o Carpazes deixou isso daqui muito claro pra todo mundo. Ok, eu quero fazer isso muito claro. Foram seus hackers! Então assim, eles querem melhorar a situação, que realmente tá muito feia na gringa, não tem como jogar ranqueada, mas como a gente conversa em live, eles tão fazendo isso da forma errada. Cara, você jogar 30, 40, 50 partidas contra a cheater na temporada inteira e receber metade dos pontos de volta no último dia de temporada, isso se você chegar a receber ponto de volta é muito frustrante. O cara então pode cheitar a temporada inteira num período de 3 meses e ele não é punido? É sério isso? A Ubisoft sempre tenta aplicar soluções a longo prazo, derrubando plataformas de venda de cheating, complicando a criação de novos cheats e tals. E beleza, isso daqui não é ruim, é muito bom inclusive. Mas de nada adianta se não tiver um ban manual, alguém que você possa mandar o caso de um cheater e ele ser banido mais rápido. Ah, mas se banir o cara, ele volta uma hora depois com outra conta. Sim, daí bane ele de novo e de novo e de novo. Rapaziada, uma coisa muito importante, a Ubisoft nunca vai ganhar. Da mesma forma que a Ubisoft ganha milhões com o Rainbow Six, os hackers também ganham milhões com venda de cheat. Um cara que compra o cheat, pra vocês terem noção, ele pode boostar a galera que não quer ter a conta banida, mas quer ser champion de qualquer forma, e depois ele vai lá e lucra mais ainda vendendo a conta dos sonhos por 100, 200 dólares. Todo mundo tá lucrando no meio disso e o jogador honesto que tá se ferrando. Pô, o ban manual que foi prometido ano passado não rola? Beleza, coloca um Overwatch igual no CS, pros jogadores avaliarem os casos de supostos cheaters e ajudarem a banir os trapaceiros mais rápido. Garanto que muita gente teria prazer demais em parar ali uns 20 minutinhos e ajudar a banir 5, 10, 20 citados de uma só vez. Daí entra a questão do mouse trap, né? No final do ano a galera do adaptador vai ter que jogar contra o PC como forma de punição e isso daqui é bom, né? Na verdade não, porque até onde eu me lembre, o recuo da galera do console é cortado pela metade se comparado com o do PC. Então o cara que for jogar com o adaptador, ele vai ter o padrão de recuo facilitado contra a galera do PC, porque se sim eu não vejo isso como muita punição, tá? Claro que tem a diferença de FPS, movimentação, mas vocês entenderam, né? O cara vai ter metade do padrão de recuo com o jogador de mouse teclado verdadeiro. Até hoje ninguém entende muito bem o mouse trap, pra ser sincero. A Ubisoft conseguiu criar um sistema que detecta os adaptadores e consegue aplicar punições com isso. E ao invés de banir eles como seria mais lógico, não. Vamos aplicar um delay pra que ele entenda a situação e pare de trapacear. Rapaziada, francamente, o canalha que tá usando o adaptador, sério que ele não sabia que era proibido usar mouse teclado no R6 do console? Essa falta de punição real mesmo que tá acabando com o jogo da galera. Bane o cara por 24 horas, usou de novo, 3 dias, usou de novo, 7 dias, usou de novo, 1 mês, usou de novo, toma a BAMperma e acabou. Não tem que ter dó do cara, tá ligado? Então novamente, rapaziada, o link do post completo com todas as novidades e tal, isso vai tá aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Mas desculpa, Ubisoft, a situação não vai melhorar nem tão cedo e não vai ter uma mudança radical mesmo enquanto eles não forem severos e mais rápidos, principalmente nas punições. Você jogar uma temporada inteira contra cheaters e não receber um ponto de volta ou às vezes receber e receber um ponto literalmente de volta, cara, chega a ser ridículo. De qualquer forma, eu vou atualizando vocês mediante mais informações vão saindo a respeito e eu conto com você pra isso. Eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho